Música 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 Amém. 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 oi 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 o o o o o o o não há A CIDADE NOVA 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, tem o pandemia? o que é? o que é que é? eu... Eu gosto muito de viver aqui é? é bom viver aqui eu gosto eu não vou viver aqui eu não vou fazer eu não vou fazer eu não vou fazer eu fico que mais Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, 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 vamos Amém. 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 acho que a gente fala de uma espécie de efeis a gente como um homem untuk un descanso quando a gente fala de uma espécie de cansa essa é uma espécie de cansa olha a espécie de cansa Produce comigo eu lhe disse eu lhe disse iria ao meu corpo e aí cê eu 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 Amém. 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 . 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 Maka saiga, pulaura papataya, saka akan lutar, 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 lutar. Lutar, 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 lutar. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. ます o né o o eu A CIDADE NO BRASIL 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 E aindagement animals E ainda investigación Ac管á-se Quando você после cloudy E o que não quis ter experiência Acum ardatão Acum Acum Esse é no bom Acum A Kristen E agora Acum 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.